Go! Se tem duas bolinhas Se não é gata Bem, vamos a isto Olha, antes de mais quero mandar um abraço para o Algarve Para a malta do Sorrir Esteve ontem o Festival do Humor a fechar E o Carlos Moura e o Joca Grandes humoristas, muito bom Olha, eu hoje não tenho muito a dizer Mas temos aqui um senhor para reclamar Já ligou para cá várias vezes Já veio cá reclamar Diz que o Café da Manhã está constantemente a gozar com eles Eles quem? Eu já posso falar Pode, acho que sim Eu sou Matumbo, bom dia Estou aqui, muito pulo aqui no sul Longe lá no Cumbula também temos um grupo É o seguinte, eu venho aqui falar Porque eu não gosto que tu passe a vida Gozar com o nosso sotaque Qual sotaque? O sotaque do Alentejo Espera lá, você é alentejano Qual é a dúvida? Eu não gosto muito gozar com nós No Alentejo Não goza com vocês Passa a vida gozar com a nossa comunidade Diz-me bonito, pá Não leva mal Mas não parece alentejano Pois Tu agora vai fingir que não nota que eu sou alentejano Só para tirar a razão de minha pessoa Não é? Não, não, no Alentejo Fala assim porque é a nossa maneira de falar, não é? Não faz com... Nós lá na Sanzala Do Redondo, pá Meu primo Cumbamba Tudo Tu entende? Desculpe, senhor Mutulo Mutulo Eu estou com a Mariana, senhor Mutulo Você não me parece nada alentejano Como não, pá? Meu pai é alentejano Minha mãe é alentejana do Beja, pá Eu sou o que do Tripeiro, pá Sou do Alentejo, pá Tu fala o que tu quiser, pá Mas eu sou do Alentejo, pá Ok, então E onde fica o Redondo? O Redondo fica no distrito de Évora, pá Tem 7031 habitantes, pá Tem uma área de 369 bilas a 5 quilômetros, pá Ok, ok E como é que se faz uma sopa de cação? Isso é falo Nós na Sanzala do Redondo Faz muito sopa de cação Minha mãe Cumbila, pá Faz sempre domingo Tu deixa a cação marinada durante uma hora Em vinagre branco, azeite Tu bota a cabeça de alho picado Ramo médio de coentro picado Tu adiciona a marinada Mas sem folha de louro, não é? Tu deixa cozer durante 20 minutos, pá Ah, está bem, está bem Ok, a pessoa não entende o meu sotaque Não percebe que eu sou alentejano, pá Porque começa a ouvir o meu sotaque Começa a gozar com isso, pá Tu não tem que gozar com alentejano Alentejano é gente como tu, pá Ok? Está bem? Ok, claro De que zona do Alentejo é que é? Do Redondo? Do Redondo, pá Minha mãe com uma doícia de beija, pá A gente vem de Cuba, pá Eu sempre morei no Redondo Nunca saí do Alentejo Primeira vez que eu venho em Lisboa, pá Bem-vindo Eu volto a dizer Nós no Alentejano não gostamos que goza com o nosso sotaque É isso Ok? Tem até um ditado no Alentejo que diz Mutumbe que goza com lupulo Vá parar no inferno e sei com bambi Lá está, um ditado alentejano Tem a certeza? Eu não percebi a pergunta, pá Pronto, tenho que viajar mais Agora vou voltar para o Redondo que tenho lá o milho Boa tarde LFM Café da Manhã Com Nilton, Pedro Fernandes e Mariana Alvim LFM